Otávio, no intervalo de tempo muito curto, uma classificação na Copa do Brasil para a final e agora um passo muito bem dado para a final também da Libertadores, mas tem outro jogo. Queria que você falasse desses dois triunfos do Atlético num espaço tão curto de tempo e agora o que fazer para garantir essa classificação. Cara, primeiramente glorifico a Deus pela nossa partida, uma partida maravilhosa, um passo muito importante, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo da volta, não tem nada resolvido, sem dúvida a gente construiu um bom resultado, foi a primeira parte da decisão, a gente sabe o que tem para enfrentar lá no Monumental e a gente deu um passo muito importante, todo o grupo está de parabéns por tudo que a gente apresentou, não só no final de semana, mas hoje construir um placar elástico como esse, como o Cito, nos dá cada dia mais força para a gente poder entrar nas competições, está agora o Brasileiro, um jogo importantíssimo contra o Inter, a gente já tem que virar a chave, fazer um grande jogo, a gente precisa vencer em casa o Brasileiro para depois a gente voltar a focar totalmente na Libertadores, fazer um grande jogo como foi hoje para que a gente sim possa conquistar o nosso objetivo que é a classificação. Qual que é o peso dessa vantagem, ir para Montevideo, ao Montevideo, perdão, Buenos Aires com 3x0? Cara, muito importante a gente construir um placar no qual a gente entrou decidido para criar uma vantagem hoje, claro que a gente não imaginava que seria 3x0, um placar abençoado, mas não tem nada decidido, a gente sabe da força do River, principalmente jogando no Monumental, a gente tem que entrar concentrado para fazer uma grande partida, aí sim a gente sacramentar a nossa classificação, mas o que a gente construiu hoje foi só a primeira parte, a gente sabe da importância que tem iniciar uma decisão abrindo uma vantagem, mas sem dúvida não tem nada decidido, a gente tem que entrar focado, concentrado do primeiro ao último minuto para lá no final, depois dos 95 minutos que faltam dessa decisão, a gente possa sim comemorar a nossa classificação. Otap, só conta para a gente, só que é, né? Hoje ele teve o falso verbo, há uma conversa com você, uma explicação de por que a opção para outro jogador? Cara, eu sempre deixei bem claro, eu sempre falei da qualidade do nosso elenco, de todos os setores, e quando eu falei que eu não estava iniciando a partida, eu sempre falei que o atleta que o Gabi escolher vai estar apresentar o seu melhor futebol, a gente tem um meio campo qualificado, um ataque qualificado, defesa qualificada, os atletas que ele tem nas mãos para poder iniciar a partida, ele, como eu falo sempre, ele não coloca por colocar, ele estuda, ele sabe o adversário, sabe o que a gente precisa para que a gente possa entrar da nossa melhor forma, e hoje não foi diferente, fizemos uma grande partida, conseguimos sair com uma grande vantagem para essa decisão, e não é só ser a força do grupo, do elenco, uma partida maravilhosa, a gente está sempre feliz quando o Atlético conquiste seus objetivos. Obrigado.